Continue conectado. Daqui a pouco, Jornal 96. 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 Apresentação, Diógenes Dantas. Locução, Gerlani Lima. Oferecimento, RR Arte Serigrafia. Venha já fazer seu material para a campanha política. Rua Antônio Prado, 27, Cidade da Esperança. Ou ligue, 3205-1783. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Nacional Volkswagen. Venha visitar e saia de carro novo. Nacional Volkswagen. Prudente BR-101. 4009-6161. Começou um novo dia. É hora, bom dia. É tempo de acordar. Tipo, sujeito, temeiro. Se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro nas ruas, sabendo tudo o que quer. O natalense nas ruas, para o que der e vier. O cadáio me desperta, me liga e acerta a minha posição. O que tudo se repete, já passa, dá sete, explode a emoção. Portas de aço se abrindo, todos parecem correr. Comece o dia sorrindo, 96 com você. Vambora, vambora. Olha a hora, vambora, vambora Vambora, vambora Olha a hora, vambora, vambora 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 Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte São sete horas e trinta e um minutos e o Jornal noventa e seis está começando Hoje, segunda-feira, dia vinte de agosto de dois mil e dezoito Um bom dia a todos, uma boa semana para todos nós Bom dia Edmo Cinedino Bom dia Jalane, bom dia ouvinte noventa e seis Vamos começar com o futebol Edmo Cinedino São Paulo bate a Chapecoense e termina primeiro turno na liderança do Brasileirão Pois é Jalane, esse primeiro turno assim São umas primeiras dezenove rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A Que já foram E nesse encerramento dessa décima nona rodada O São Paulo acabou como, vamos dizer assim, o campeão virtual desse primeiro turno Ele soma quarenta e um pontos Superando o Internacional e até o Flamengo Que caiu para terceiro lugar O Flamengo do nosso amigo Lugo Perdeu para o Furacão no sábado de três a zero E acabou caindo para terceiro lugar Mas encerrou esse primeiro turno São Paulo muito bem na competição E a gente fica na expectativa do restante Se vai haver mudanças, é claro Ainda é muito cedo para se falar em provável campeão Favorito de São Tito Mas quem está em primeiro sempre é apontado como favorito É verdade E Edmo teve primeira rodada também no mata-mata da Série C Primeiro mata-mata da Série C Infelizmente sem representantes do Rio Grande do Norte, né Gelando Os times, eu diria que os times nordestinos não se saíram muito bem O Náutico perdeu em Bragança Paulista de três a um Já é um resultado considerável Ele terá que vencer em Recife de dois a zero O Santa Cruz venceu apenas de um a zero O Operário do Mato Grosso jogando em casa O Operário do Paraná jogando em casa E o Botafogo da Paraíba também venceu apenas de um a zero O seu homônimo Botafogo de São Paulo Então, eu acho que os clubes do Nordeste não se saíram muito bem Esse mata-mata se completa porque hoje à noite Ainda teremos o jogo, Gerlanda, entre Cuiabá Exatamente, fechando a rodada Cuiabá e Atlético Acriano O primeiro jogo em Cuiabá, no Mato Grosso E na sexta-feira teve convocação O Tite, né, convocou a seleção brasileira É a primeira convocação depois da Copa A primeira convocação depois da Copa Foram a convocação para amistosos Que vão acontecer nesse meio de setembro Contra os Estados Unidos e contra El Salvador E Tite convocou ainda 14 jogadores Remanescentes da Copa do Mundo O que pra mim é um completo erro Copa do Mundo, preserva os que você vai colocar para jogar no ano que vem Na Sul-Americana, no Campeonato Sul-Americano Mas teste, bote vários jovens valores para serem testados De qualquer forma, tivemos várias novidades na seleção Alguns destaques, o Paquetá O flamenguista Paquetá, destaque do Flamengo Sem dúvida nenhuma, merecidamente foi convocado Mas também um ilustre desconhecido Um belga brasileiro chamado Andréas Pereira Que eu nunca tinha ouvido falar Foi convocado Novidade aí É isso aí, daqui a pouquinho o Edmo Cinedino traz mais notícias Novidades do futebol Aqui no Jornal 96 Zorara Oliveira, bom dia Bom dia, Gerlani Bom dia, ouvintes de Jornal 96 E Lugo Dias, que também está de volta aqui com a gente no Jornal 96 Bom dia, meninas Bom dia, Edmo Bom dia E daqui a pouquinho a gente tem notícias policiais aqui no Jornal 96 Quatro presos são assassinados no pavilhão 5 de Alcaçuz É o destaque do Jackson Damasceno Luciano Kleber fala da inadimplência em contas básicas Que lidera a alta do calote das famílias brasileiras Tem também Glácia Marilac Você aproveita o seu hoje Ou fica preso ao passado e ansioso pelo amanhã Daqui a pouquinho Glácia Marilac traz essa reflexão aqui no Jornal 96 Hoje eu queria mandar um abraço especial Para os amigos jornalistas Julisca Azevedo e o Sérgio Costa Que fizeram aniversário ontem Julisca e Sérgio Costa estão de parabéns ainda Ainda em tempo, Edmo Sinedine, de parabenizar nossos amigos jornalistas E um abraço também aqui para os ex-alunos do Salesiano Que estão sempre na escuta do Jornal 96 Em especial para Thaís e França Que trabalham na UFRN E para o Marconi Negreiros Que também não perde o Jornal 96 E essa turma que já está ligada aqui no Facebook O José Francisco Viveiros Também Marcos Vale O José Francisco Soares do Nascimento Márcio Moreira O Erinaldo Vidros Olha só, ele disse que está sintonizado todos os dias O Eri Vidros Um abraço, Eri Lauro Almeida Ranilson Alves Olha aí Ranilson, bom dia Está pedindo um alô para o Ranilson Pinturas Imobiliárias Um abraço aí para o Ranilson E o João França Essa turma que está ligada no Facebook Que você também pode acompanhar Facebook.com Barra Natal 96FM E o Instagram também Arroba 96FM Pelo Youtube Arroba 96FM Natal Além da página do No Minuto Fiquem aí Que tem muitas novidades aqui No Jornal 96 E vamos A mais destaques Da edição de hoje Estudante de Direito É presa Suspeita de participar De execução de cabo Da Polícia Militar Pesquisa da Confederação Nacional Do Comércio de Bens Serviços e Turismo Aponta que total De nada em plentes do Brasil Equivale a uma Itália Ninguém acerta As seis dezenas da Mega Sena E prêmio acumula Em mais de 27 milhões de reais Sub-20 do ABC Disputa a Taça Brasil No Espírito Santo Olha o período Da campanha eleitoral Do primeiro turno Das eleições 2018 Já começou Desde a última quinta-feira Dia 16 de agosto E hoje a gente vai conversar Com o advogado eleitoral Leonardo Palitó Que é especialista Em direito eleitoral E a gente vai saber O que é permitido Ou não A partir de agora Não saia daí Daqui a pouquinho Tem Leonardo Palitó Aqui no Jornal 96 Muito bom dia Todos agora são Sete horas e trinta e oito minutos E o tema segurança No nosso estado É algo que é noticiado Todos os dias E sabemos o quanto Estamos vulneráveis Dentro dos nossos carros Quando andamos pelas ruas Imagine Se seu pneu furar E você tiver que trocar O pneu em qualquer lugar Infelizmente é um risco Que corremos Isso pode acontecer Comigo Com você Com sua esposa Sua mãe Ou filhos Pois bem Pensando na sua segurança O Postão trouxe para suas lojas O reparador instantâneo de pneus Para carros e motos O reparador instantâneo de pneus Veda o furo E enche o pneu Para que você possa sair Da situação de risco E procurar um borracheiro E pode ser usado Tanto em pneus Com câmera de ar Como em pneus sem câmaras Pense na segurança Da sua família E tenha sempre no seu veículo Ou moto O reparador instantâneo de pneus Você encontra o reparador Em uma das nove lojas Postão Aqui no Rio Grande do Norte Postão Muito mais Que uma troca de óleo E vamos às manchetes Dos principais jornais Do país hoje A Folha de São Paulo Destaca ONG ligada ao PSB Ganha contratos Sob França É o governador de São Paulo Márcio França E o seu grupo político Destinaram desde 2001 Mais de 56 milhões de reais Em valores corrigidos A ONG ADESAF Por meio de contratos públicos A presidente da entidade A Nayene Ponte do Carmo É desde 1999 Militante do PSB Partido pelo qual A França disputa Novo mandato França disputa Novo mandato Ela já foi candidata A vereadora Pela legenda Em São Vicente Sede da entidade Cidade da qual França foi prefeito Por oito anos A ADESAF Diz ter a missão De contribuir Para o mundo mais justo E igualitário É o destaque da Folha O Estado de São Paulo Estampa total de inadimplentes No Brasil Equivale a uma Itália É o total de brasileiros Com dívidas em atraso Atingiu o nível recorde Em julho Chegando a 63,4 milhões De inadimplentes Segundo o Serviço de Proteção Ao Crédito SPC Quase o equivalente A população da Itália A piora nas expectativas Com a economia E alta taxa de desemprego Pesaram Nesse resultado Os mais pobres Ainda são os que mais devem Mas é entre famílias De maior renda Que a inadimplência Tem resistido Indica a pesquisa Da Confederação Nacional Do Comércio De Bens, Serviços E Turismo A CNC É o destaque Do Estado de São Paulo E o Globo Notícia E a ação do Planalto Em conflito Esbarra na disputa Pelo governo de Roraima Após a reunião ministerial O presidente Michel Temer Anunciou o envio De 120 homens Da Força Nacional A Roraima Mas condicionou O uso das Forças Armadas A um pedido Do governo do Estado A governadora Sueli Campos O PP Adversário do ex-ministro Romero Jucá Do MDB Na disputa estatal Considera a medida Insuficiente E promete recorrer Ao Supremo Tribunal Federal Por triagem De imigrantes É o destaque do Globo 7 horas e 41 minutos E vamos ler também As manchetes Das principais revistas Semanais do país Ohara Veja Ele pode ser Presidente do Brasil Quem é E o que pensa O economista Paulo Guedes Que faz a cabeça De Bolsonaro Isto é O poder das mulheres Nas eleições Em nenhum outro momento Da história brasileira A participação feminina No processo de escolha De um presidente Da república Foi tão decisiva Maioria do eleitorado Elas definirão Quem será O próximo ocupante Do Planalto E pela primeira vez Nunca foi tão grande O número de candidatas Avesse Época EBC O mico da TV pública Como os governos Lula, Dilma e Temer Torraram 6 bilhões No devaneio De criar A BBC brasileira Carta capital Ciro Exclusivo Abre aspas Depois de Lula Eu sou o mais progressista Fecha aspas 7h42 Vamos ler os destaques Do portal Nominuto.com Ações envolvem Um quarto dos candidatos A governador Nas eleições 2018 É Ao menos 47 postulantes Ao executivo estadual Respondem nos tribunais A processos Apesar da cota De 30% Candidatura feminina Não cresce Para 2018 Número de candidatas Nas eleições Deste ano Praticamente Não se altera Em relação a 2014 A associação De policiais E bombeiros militares Repudia pagamento Do 13º segmentado Governo Anunciou Que crédito Será feito A uma única Faixa salarial Contemplando 81% Da categoria Procomunicipal Suspende atendimento Ao público Hoje e amanhã A suspensão Ocorrerá Para a realização De serviços De manutenção No prédio Acesse Fique bem informado Você na capital No interior Fora do estado Fora do país www.nominuto.com Tem notícias Chegando 7 horas e 43 minutos O mundo está cada vez Mais conectado E as pessoas Estão descobrindo O poder de transformação Do trabalho colaborativo No Rio Grande do Norte A Cicrede Crede Super Mostra como isso é possível Desde 2001 São mais de 6.700 associados E a Cicrede Crede Super Está presente Em 11 municípios Transformando a vida Das pessoas Na Cicrede Crede Super O associado É o dono do negócio E tem participação Nos resultados Servidores federais E empresários Da Grande Natal Fale com o gerente No 4009-3232 4009-3232 E descubra O mundo incrível Do cooperativismo De crédito Quem coopera Cresce Juntos Somos mais fortes É o lema Da Cicrede Crede Super Inadimplência Em contas básicas Lidera a alta Do calote Das famílias brasileiras Quem comenta É Luciano Kleiber Economia Com Luciano Kleiber Oferecimento Quer um espaço Climatizado e aconchegante Para o seu evento Com até 60 pessoas No coração de Candelária E ainda com o serviço E o buffet de excelência De Rose Tortas e Salgados Conheça o Rose Recepções O seu evento Com charme Qualidade E preço justo Ligue 20 30 60 20 Ou siga-nos no Instagram No arroba Rose Tortas Luciano Kleiber Bom dia Bom dia Gerlani Bom dia 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 E trazem detalhes da inadimplência no Brasil Eles cruzam Na realidade Números Da Confederação Nacional do Comércio CNC E números Do SPC Brasil Que é o Principal A principal empresa O principal Registro De informações De inadimplência Do país Segundo esses dados Primeiro, como você já disse aí quando você chamou as manchetes, são 63,4 milhões de pessoas no Brasil inadimplentes. Isso representa praticamente a população da Itália. É um percentual, é um número realmente muito grande de pessoas inadimplentes. Isso, claro, é reflexo principalmente daqueles dados que a gente trouxe semana passada, né? Os dados do aumento do desemprego e do aumento da subocupação. E aí, nesse cruzamento de dados, o Estado de São Paulo destaca um número que, no meu entendimento, é ainda mais preocupante. Que número é esse? O calote que mais subiu entre as famílias do Brasil foi o calote das chamadas contas básicas. O que são essas contas básicas? Contas como água, luz, telefone, gás. São aquelas contas que, teoricamente, as famílias pagam primeiro para não terem os serviços suspensos. O calote, nesse tipo de conta, subiu 7,6% nos últimos 12 meses, considerando julho deste ano até julho do ano passado. E nas contas como cheque especial, empréstimos pessoais e cartão de crédito, esse aumento foi de 6,9%. Ou seja, cresceu mais a inadimplência nestas contas básicas. A explicação que os especialistas ouvidos pelo Estadão dão é que essas contas básicas têm taxas de juros menores do que, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito. E aí as famílias estariam fazendo exatamente aquele malabarismo, né, ao qual o brasileiro, infelizmente, está muito acostumado. Vamos pagar aqui esta conta e esta agora e depois a gente deixa para pagar essas duas aqui depois. E vai se equilibrando no orçamento para tentar fechar o mês. O grande problema é que quando se vê um aumento de inadimplência nestas contas básicas, é um retrato, é uma prova muito grande, e que as famílias chegaram no seu limite, no seu limite de inadimplência, no seu limite de inividamento, no seu limite de ter recursos para atravessar o mês para fazer frente aos gastos da sua sobrevivência. E, repito, mais um indicador muito forte que está atrelado ao aumento do desemprego e, principalmente, da subocupação no Brasil. Luciano, o brasileiro, como sempre, jogando as contas para cima e sorteando, qual vai pagar? É mais ou menos isso que a matéria do Estadão diz hoje, né? Diz que os brasileiros estão meio que escolhendo, no final do mês, que contas são prioritárias para pagar. Aquelas que estão mais atrasadas ou aquelas que ele precisa mais, que ele usa mais. Enfim, infelizmente, é o retrato da nossa situação econômica hoje. Verdade, Luciano. Muito obrigada pelas informações e até amanhã com mais Economia. Até amanhã, um grande abraço. Jornal 96 7 horas e 48 minutos. Ah, difícil. E por falar em despesas, em inadimplência, oh, Rara, a gente falou aqui nas notícias de um minuto sobre o Procon que suspendeu o atendimento hoje e amanhã, é porque o prédio que fica ali na Rua Ulisses Caldas vai passar por um serviço de manutenção. Então, o expediente ao público será retomado apenas na quarta-feira, dia 22, por causa desse serviço de manutenção no Procon Municipal. Hoje e amanhã, atendimentos suspensos. Ronda Policial. Quatro presos são assassinados no pavilhão 5 de Alcaçuz. Os detalhes com Jackson Damasceno. Polícia com Jackson Damasceno. Oferecimento Bodega do Ivan. Agora, na Copabia, em Parnamirim, você tem a Bodega do Ivan, onde você encontra galinha caipira, quiné, bolachas, doces, cachaças e muito mais. Ligue 994616972. Bodega do Ivan. O Celidó perto da gente. Olá, bom dia. Bom dia ao público da 96. Pois é, aconteceu no presídio Rogério Coutinho Madruga, ou pavilhão 5 de Alcaçuz, como é mais conhecido popularmente. Os quatro homens encontrados mortos foram identificados como Yuri Orhan Dantas, Rodrigo Alexandre Farias, Tiago Nunes Oliveira e Ítalo Nunes de Souza. Eles eram presos do regime fechado. Foram encontrados mortos por agentes penitenciários. Segundo a Secretaria de Justiça, O trabalho do governo em cima de facções criminosas teriam causado as mortes ou as brigas que ocorrem dentro do sistema penitenciário. A Polícia Civil vai investigar o caso. O que se sabe extraoficialmente é que os quatro presos pertenceriam a uma mesma facção e foram assassinados, tiveram seus corpos pendurados para simular enforcamentos, mas a gente sabe muito bem o que acontece. Como eu falei, os homicídios serão investigados pela Polícia Civil e até lá. A gente não sabe mais detalhes sobre o que teria ocasionado esses quatro homicídios e a motivação dos crimes. Estudante de Direito é presa suspeita de participar de execução de cabo da Polícia Militar. Pois é, a sexta pessoa presa pelo assassinato do policial militar Ildônio José da Silva é uma estudante de Direito. Grécia Teodora Gurgel, de Medeiros, de 21 anos, estudava em Mossoró e morava em Caraúbas, onde foi presa neste domingo na casa da avó. Segundo informou a polícia, ela estava dentro do ônibus onde o policial foi pego e seguido executado e parece que, segundo a polícia, ela é namorada de um dos caras da quadrilha e teria passado para o bando a informação de que havia um policial militar no ônibus, armado, tendo inclusive dado as características físicas do policial. Por isso, a quadrilha, quando entrou no ônibus, foi direto ao policial, arrastou ele para fora e acabou executando com um tiro de escopeta. Um outro detalhe para o qual o delegado chamou a atenção é que ela foi a única passageira do ônibus que não teve os pertences roubados. A participação da Grécia Teodora foi delatada por um menor preso recentemente por esse crime. Como eu disse no início, ela é a sexta pessoa presa, acusada da participação da morte do policial, mas segundo o delegado Sandro Regis de Pau dos Ferros, cinco homens ainda estão sendo procurados por esse crime bárbaro. A gente vai ficando por aqui, até amanhã, um grande abraço, uma ótima semana. Jornal 96 7 horas e 52 minutos Agora teve o Mega Sena sábado Teve o Mega Sena sábado, Gerlani, nenhum apostador acertou as 6 dezenas E acumulou aí mais uma vez agora o prêmio que será pago na próxima quarta-feira, caso alguém acerte as 6 dezenas, está em 27 milhões e meio de reais. As dezenas sorteadas, para quem jogou no último sábado, preste atenção aí, foram 05, 26, 27, 34, 42 e 48. Eu vou repetir, 05, 26, 27, 34, 42 e 48. É, para conferir aí quem não levou, quem não acertou nada, quem não apostou, tem mais uma chance aí. Nesta quarta-feira, 27 milhões. 27 milhões e meio. Eu vou apagar umas continhas. Vamos mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando pelo Face, a Sônia Fabrício, mandando um abraço ao Rari, dizendo que Deus abençoe poderosamente a todos nós. Que coisa linda. Obrigada, Sônia. Todos nós precisamos. Em nome de toda a equipe do Jornal 96, precisamos mesmo dessa proteção. A Michele Cristina, que está acompanhando lá de Bom Jesus. Sérgio Moisés. O Everton Machado. O Edivaldo Assunção. O Serjão do Pajussara. Sempre na audiência do Jornal 96. É, gente, viu? O Luiz Gonzaga, Arinaldo Ferreira, Ricardo Sérgio, a Leila Santos, Deise Claret, sempre também na escuta, Samara Lima, Sueli Teixeira, Liverte Braz, eu acho que é assim, Liverte Braz. E o Cleverson Justino também, Tiago Willian, turma boa aqui, conectada no Facebook, o Angelo Wagner lá de Afonso Bezerra, pedindo um abraço para toda a turma de Afonso Bezerra, um abraço pessoal de Afonso Bezerra. E o Gustavo Farache, Ohara, nosso amigo, jornalista, pois é, está acompanhando, ele mandou uma mensagem aqui, também estou sintonizado, você está sempre sintonizado, meu amigo, um abraço para o nosso colega Gustavo Farache. E a Atenas Turismo é a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. Na Atenas você conta com um serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. E além disso, na Atenas você adquire seu cartão pré-pago de viagem Visa ou Mastecar, sem anuidade, usado tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. Ligue 321-2626, 321-2626 Atenas Turismo, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo. Dos 27,4 mil registros de candidaturas, 8,4 mil são de mulheres. Pela legislação, 30% é o percentual mínimo de candidaturas do sexo feminino por partido. Decreto proíbe cobrança por cadeira de roda em viagem rodoviária. O texto parte do pressuposto que os equipamentos de mobilidade devem ser entendidos como parte integrante do corpo das pessoas com deficiência. Dia D de vacinação contra sarampo e polio no Brasil termina com ao menos 40% do público-alvo vacinado. Já são 9 milhões de doses contra polio e 4,5 milhões contra sarampo. Campanha para crianças de 1 a 5 anos segue até o dia 31 de agosto. O governo vai enviar 120 militares e 36 voluntários de saúde para Roraima. No último sábado, em Pacairama, em Roraima, moradores da cidade atacaram barracas e abrigos dos imigrantes venezuelanos, inclusive ateando fogo. Não fumantes estão sofrendo cada vez mais com câncer de pulmão. O câncer de pulmão é comumente associado ao fumo, mas os índices da doença entre não fumantes e mulheres estão subindo. Mais de 2 milhões de muçulmanos iniciam peregrinação à Meca. Lugar é o mais sagrado do Islã na Arábia Saudita. Rituais vão se prolongar até sexta-feira em meio a temperaturas de mais de 40 graus. E não sai daí, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Você acompanha as notícias do futebol com o Edmo Cinedino. Tem Glácia Marilac e a coluna Conexões. E ainda entrevista com o advogado Leonardo Paletot, que é especialista em direito eleitoral. A gente volta já já. Jornal 96 AutoPapo com Boris Feldman Se você está pensando em comprar um automóvel da Ford no Brasil, faça como a própria marca. Aposte ou no Ford K ou no EcoSport. O K, por exemplo, acaba de passar por uma reestilização e uma excelente novidade mecânica. Ganhou finalmente um câmbio automático. Mas não o PowerShift automático de verdade de seis marchas. O mesmo que equipa o novo EcoSport. Quanto custa o novo Ford K? Desde 1.0 hatch. De 45 mil até o mais sofisticado, que é a versão Titanium. 1.5 automático sedã por 71 mil reais. A picape Ranger também marca presença nos planos futuros da Ford para o Brasil. Mas o Ford Fiesta já subiu no telhado. Está com seus dias contados. E os dois outros importados, o Focus e o Fusion, também aparentemente vão deixar saudades no mercado brasileiro. Auto Papo com Boris Feldman. Oferecimento, Mopar, serviço, peças e acessórios para o seu Fiat. Nacional Volkswagen. Venha visitar e saia de carro novo. Nacional Volkswagen. Prudente BR 101. 4009-6161. Amor, vamos para o parque. O da montanha-russa com força de 5G, onde a inércia dos órgãos abdominais dá sensação de enjoo e a força centrípeta, impede você de sair voando? Espera, o que você está falando? Sabe o que é, amor? Eu deixei o carro no pós-venda da Fiat, que é especialista em revisão. Aí deu tempo de virar especialista em diversão. Faça sua revisão no pós-venda Fiat. Lá você encontra preço fixo nacional e mão de obra gratuita na primeira revisão. A Fiat é especialista em revisão para você ser especialista na sua vida. Mopar, serviços, peças e acessórios para o seu Fiat. No trânsito, a vida vem primeiro. A nova Volkswagen tem lançamentos pensados em você. Novas tecnologias, a potência e economia dos motores TSI. Segurança, conforto e ofertas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar e saia de carro novo no especial Nova Volkswagen. Novo Gol 2019, a partir de quarenta e um mil novecentos e noventa reais. Pogos de até dois mil reais na troca do seu usado pelo novo Polo 1.6 ou Virtus Comfortline TSI. Fazer parte da nova Volkswagen vale. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Nacional Prudente BR-101. A gente não precisou falar uma só palavra até aqui para você entender que ultrapassar os limites de velocidade nunca dá certo. Coloque em prática o respeito que você tem pela sua vida e pela vida dos outros. Sua atitude vale mais do que mil palavras. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. RR Arte Serigrafia. Tudo em adesivos, banners, lonas, cartaz, sublimação, serigrafia, camisetas e abadá. Sempre com qualidade, excelente atendimento e pontualidade. Aproveite nossos preços. A RR Artes é uma empresa de grande conceito no estado. Presente há vinte e cinco anos no mercado. Acompanhe nossas promoções através de nossas redes sociais. Facebook, Instagram e pelo telefone. Três dois zero cinco dezessete oito três. E nosso WhatsApp. Nove oito sete vinte e três trinta e dois zero quatro. RR Arte Serigrafia. Dando vida às suas ideias. Rua Antônio Prado vinte e sete. Cidade da Esperança. A partir de agora, estilo de vida com Rafaela Sales. Olá. Hoje eu trago dicas pra você sobre o poder da ação. E para que isso aconteça, primeiro, acorde. Acorde para a tua vida. Acorde para os teus sonhos. Acorde para quem está do seu lado. E muitas vezes você não consegue enxergar. E quando você precisa e quando você quer atingir seus objetivos, precisa de quê? Fazer uma autoanálise profunda. Uma vez que seu processo de transformação exigirá firmeza de pensamentos e de objetivos. E você atingirá sim esse tipo de certeza ao definir muito bem o que verdadeiramente te faz feliz e o que derruba na vida cotidiana. Então decida. Você quer ser o capitão do barco da sua vida? Ou como marinheiro à espera de ordens? Como diretor do filme da sua vida? Ou como coadjuvante que espera a sua vez de entrar em cena? Como escritor do seu livro da sua vida? Ou como um personagem à espera do próximo capítulo? Quer mudar seu estilo de vida? Siga Rafaela Salles Master Coach no Instagram. Ou fale pelo WhatsApp. 999988424 Estamos de volta com o Jornal 96. Agora são oito horas e dois minutos. É, e um abraço aqui para o Danilo Renova, o Ângelo Wagner, o Mário Lopes lá em Angicos, o Zoharo, o João Detal, Maria Conceição, o Tota Gondim também, a Ludmila Nayara. Um abraço, Ludmila. Ludmila, que é veterinária, está mandando um abraço aqui para a Cacau. Henrique Câmara, que está na escuta. Cacau é minha cadela, é minha filhota, mãe de pet. O Tenório Bandeira, a Suelen Lobato, dizendo que também está na audiência. Suelen, o Zoharo, mandando um abraço para todos. Um beijão. Suelen, um beijo, amiga. Boa semana para você também. O Alexandre Solino, não perde. Berg Bizerro, turma boa aqui, acompanhando o Jornal 96. E o Josafá Brito também. Antes de a gente chamar para o futebol, já foi comentário meu aqui no Jornal 96. Só lembrando que as inscrições para o concurso da UFRN terminam hoje. Hoje é o último dia. Encerra-se hoje o período para inscrição no concurso público da UFRN para cargo técnico-administrativo em educação. São 69 vagas, provas previstas para o dia 30 de setembro e o valor da taxa de inscrição do concurso varia de 50 a 80 reais. Vai depender do cargo. Os interessados devem efetuar essa inscrição no site da Comperve, que é o www.comperve.frn.br. As vagas são divididas em dois editais. Então, acessa lá o site da Comperve, acessa os dois editais que têm as vagas disponíveis. Lembrando, 69 vagas. Hoje é o último dia de inscrição e as provas estão previstas para o dia 30 de setembro. O valor da taxa varia de 50 a 80 reais. E vamos ao futebol. O São Paulo bate a Chapecoense, termina o primeiro turno na liderança do Brasileirão. O Edmo Cinedino já comentou aqui na abertura do jornal, mas ele vai trazer mais detalhes agora aqui para a gente no Jornal 96. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino. É isso, Jalane. Vamos começar aqui o nosso noticiário do Esporte 2. Vamos lá, com o São Paulo que bateu a Chapecoense, Edmo. A Chapecoense e o São Paulo venceu de 2 a 0. Aliás, o São Paulo vem fazendo uma campanha irretocável nesse primeiro turno. Fez uma campanha irretocável nesse primeiro turno. Esteve fora da liderança. Esteve com o Flamengo em algumas rodadas. Mas o São Paulo, nas últimas 4 ou 5 rodadas, acho que 4 rodadas, passou o Flamengo. E soma 41 pontos no total e terminou esse primeiro turno. Os primeiros 4, os primeiros 6 colocados na faixa da Libertadores. Gerlândia e São Paulo, 41 pontos. Internacional, 38. Flamengo, 37. Grêmio, 36. Atlético Mineiro, 33. E Palmeiras, também 33. Lá na zona de rebajamento, olha só. Vitória da Bahia, 19 pontos. Atlético Paraná, 18 pontos. Ceará, 16 pontos. Se para na clube, é o Lanterninha com 14 pontos. Agora vale resistir aquele equipe como o Vasco da Gama, por exemplo. Que ainda joga hoje, enquanto o Ceará tem 19 pontos. Vasco, que sempre está ali, correndo risco de rebaixamento. A rodada de número 19, o encerramento, vamos dizer assim. O primeiro turno de Alano começou no sábado. Santos, 3 a 0 no esporte. Corinthians, em casa, perdeu para o Grêmio de 1 a 0. O Clube Atlético Paranaense, esse jogo já foi no domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada. Clube Atlético Paranaense, 3 a 0 no Flamengo. O Internacional suou para vencer o Paraná Clube de 1 a 0. Com esse resultado, o Internacional liderou, por algumas horas, o Brasileirão. O Cruzeiro empatou com o Bahia de 1 a 1. Vitória da Bahia perdeu em casa, no estádio Barradão, para o Palmeiras, de 3 a 0. O Botafogo perdeu em casa, no Engenhão, de 3 a 0, para o Atlético Mineiro. E o América Mineiro empatou com o Fluminense, no Independência, lá em Minas, de 0 a 0. E o São Paulo venceu a Chapecoense, 2 a 0. Essa rodada se completa hoje, Erlândia, com, como eu já falei, Vasco e Ceará. Esse jogo será em São Januário. Vasco, que está ali, correndo risco de entrar na zona de rebaixamento. O Ceará, que é o 19º. É isso aí, Cinedino. Primeira rodada do Mata-Mata, da Série C. Exatamente, primeira rodada do Mata-Mata, da Série C. Sempre que tem muita tristeza, a gente fazia o registro. Não tem representantes de Rio Grande do Norte. Erlândia, teve um jogo muito interessante. Ontem, no Arruda, 49 mil torcedores foram ver o jogo do Santa Cruz. Foi mesmo, Edmo? Uma coisa impressionante, né? As pessoas pensam que o torcedor deixou de gostar de futebol, mas quando tem motivação, realmente foi uma coisa linda. O estádio do Arruda totalmente lotado. Só por curiosidade, o jogo Santa Cruz e Operário do Paraná, meu caro Lugo Dias, teve mais público do que Real Madrid e Getafe, lá na Europa. Coisa bonita de se ver, viu? Muito bacana. 49 mil. E com os 49 mil empurrando para cima, o Santa Cruz conseguiu vencer apenas por 1 a 0. Por isso que eu disse na minha chamada inicial que os nordestinos não foram muito bem. No outro jogo, aqui no Almeidão, em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba venceu seu homônimo paulista de 1 a 0. Também muito pouco na primeira partida. O Náutico, que jogou fora, lá em Bragança paulista, perdeu de 3 a 1. Resumo da ópera, Gelane. O Botafogo terá que segurar um empate lá em Ribeirão Preto, na próxima semana, contra o Botafogo de São Paulo. O Santa Cruz terá que segurar um empate lá no Paraná, contra o Operário. E o Náutico terá que vencer o Bragantino aqui em Recife, pelo menos por 2 a 0, para conseguir passar adiante. Hoje ainda tem a quarta partida, nessas quartas de final, que já garante vaga para a Série B. Quem passar nesse mata-mata, nesse primeiro mata-mata, já garante vaga na Série B do ano que vem. Hoje à noite joga um Atlético Acreano, que foi o segundo colocado do grupo do ABC, contra o Cuiabá, que foi o terceiro colocado do grupo B, do grupo lá de baixo, do grupo Sul-Sudeste, Gelane. Edmo, o sub-20 do ABC vai disputar a Taça Brasil no Espírito Santo. Exatamente, é a Taça Brasil no Espírito Santo, é a segunda divisão do futsal brasileiro. O ABC foi campeão norte-riandense, então é o nosso representante dessa competição, que começa amanhã na cidade de Cachoeiro do Itapé-Mirim, cidade de Roberto Carlos. Então o ABC faz aí a nossa representação, buscando uma vaga para a primeira divisão em 2020. A gente deseja boa sorte à equipe do ABC Futebol Clube. Lembrando, Gelante e Futsal, que estão abertas as inscrições, as competições sub-17 e sub-19, promovidas pela Liga Norte Rio Grande do Sul de Futsal. Então quem quiser participar com a sua equipe sub-17, sub-20, sub-19, não, sub-15 e sub-17, procura o professor Severino Martins de Javan, que é o presidente da Liga Norte Rio Grande do Sul de Futsal. Em relação ao ABC, a América, a Lecrim, não tem novidade. Ia perguntar agora, Edmo, se tem alguma novidade dos nossos times. O ABC Futebol Clube, notícia velha, mas tem uma reunião dia 27 para definir a antecipação da eleição presidencial. O ABC que teve a renúncia do Judas Tadeu naquele episódio todo. O América Futebol Clube se preparando, jogando só o sub-19, assim como o ABC, se preparando para o ano que vem, montagem da nova equipe. O treinador deve ser anunciado agora em setembro, um novo treinador, com relação ao Alecrim, se preparando para a disputa da Série B do Estadual, que dá uma vaga para a primeira divisão do ano que vem. Essa Série B do Estadual começa no dia 15 de setembro. Então os times estão só se preparando, Edmo. Só se preparando, mas a gente vai dar muita notícia aqui da Série B, pode esperar. Espero notícias boas, né, Edmo? Boas, mas eu vou dar uma notícia boa aqui. Sabe quem assiste a gente todo dia? Quem? Meu amigo Erivan, taxista. Olha aí, um abraço para o Erivan. Ele disse que é ligado direto na 96FM e não perde o nosso jornal por nada. Um abraço para o meu amigo Saraiva, ex-jogador do ABC também, escuta a gente. Abraço para a Piaba, lá no conjunto Santa Catarina. Ele é presidente do Centro Esportivo Santa Catarina, que esse final de semana teve o jogo ABC e Náutico, encontro de ex-atletas. Muito bacana, parabéns ao pessoal do Marcha do ABC, a Álvaro Rômulo, junto com o Piaba, que fizeram essa grande partida de máster lá no conjunto Santa Catarina. Edmo, a gente nunca mais mandou alô para o nosso amigo Bora Porra. Bora Porra. Nunca mais. Está tão gastadorzinho o Bora Porra. É mesmo, Edmo? O dinheiro que ganha vai se embora todinho. Todinho. Tomara que seja com coisa boa. É, presentes. Ah, vou nem entrar em detalhes, viu, Edmo? Não adianto nem entrar em detalhes. Melhor não, porque assim no ar é complicado. Isso, é complicado demais. Dá e levar uns para o chão de orelha, coisa e tal. Pede para ele mandar um presente aqui para a gente da 96, né? Um presente para a gente aqui da 96, viu, Bora Porra? Brincadeira, Bora Porra. Um abraço, que a nossa amiga aqui está sempre na escuta. Todo dia. Edmo, a gente comentou aqui rapidinho no começo do jornal, mas só para falar sobre a convocação de Tite, a primeira depois da Copa do Mundo. Exatamente. Algumas novidades, destaque aí para Paquetá, Pedro e Arthur. Exatamente. Paquetá, jogador destaque do Flamengo, o Pedro destaque artilheiro do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro da Série A, muito bom jogador e Arthur, interessante. Já lá na Arthur, era do Grêmio, nunca havia sido convocado, mas bastou ser contratado pelo Barcelona, já foi convocado. Já foi convocado. Os jogadores que participaram da Copa, como Tiago Silva, Marquinhos, Neymar, Firmino, William, foram convocados. Jogador novato, que a gente não sabe, porque eu não sabia nem que existia. Andréas Pereira, que joga no Manchester United, que é um belga brasileiro. Ele tem dupla nacionalidade. Ele é filho de uma mãe cearense brasileira com o pai belga. Então, joga no Manchester United, é um meio campista. Foi convocado por Tite, além dessas novidades que você já falou. Teve um rapaz chamado Felipe, que eu também não conheço, o zagueiro do Porto. Eu confesso que eu não acompanho muito futebol, acompanho mais política, mas tem uns dois nomes que eu não sequer ouvi falar. Pois é. Esse belga foi um. E o outro, acho que é Felipe. Acho que foi esse Felipe. Zagueiro Felipe, que nunca havia sido convocado. Tem o Dedé do Cruzeiro. O Dedé do Cruzeiro. O Dedé do Cruzeiro, inclusive foi convocado entre os 35 para a Copa do Mundo, o Dedé. São dois amistosos, Zé, de essa convocação. Um no dia 7 de setembro. Isso, contra os Estados Unidos, dia 7 de setembro. E no dia 12, 9 ou 10. Onze. 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 Contra El Salvador. Os convocados que foram para a Copa, o que você destaca? Qual você destaca? Eu acho que não precisava ter convocado Tiago Silva Marquinhos. São jogadores titulares absurdos. Casemiro. Não precisava ser convocado. Testasse mais gente nova. Você guarda, Casemiro. Sabe o que pode contar? Que jogou na Copa, fez uma Copa muito boa. Neymar. Para que convocar Neymar para mais desgaste? Deixa Neymar só lá no time dele. Aí convocava só os novos. E vai testando esses novos para ver quem podia aproveitar e juntar com esse grupo que ele vai continuar aproveitando que vem da Copa. Claro, porque perdeu a Copa não vai dizer que ninguém mais serve. Exatamente. O Brasil tem uma base muito boa. O Brasil fez uma Copa do Mundo de regular para boa. A gente sempre espera muito mais do Brasil. Mas eu acho... Agora é o quê? É para dar satisfação ao CBF. É para poder o dinheiro cobrado dos jogos não baixar. Marcelo dançou, né? Marcelo ficou fora. Ficou fora. Eu acho que foi por acordo. Eu acho que ele deve ter ligado para Tito. Sempre tem um jogador que liga. Eu estou querendo ficar fora. Porque Marcelo a gente sabe que é também titular absoluto dessa seleção. Em qualquer situação. Obrigada, Edmo. E até amanhã com mais futebol. Até amanhã, Gelando. Um grande abraço a todos. Oito horas e quatorze minutos. É isso aí. E olha, a nova Volkswagen tem lançamentos pensando em você. São novas tecnologias. A potência do motor TSI. Segurança, conforto e ofertas que cabem no seu bolso. Veja aí. Olha só. Novo Gol 1.0 Trend. Modelo 2019. Quarenta mil oitocentos e noventa. E tem um novo polo. A partir de quarenta e nove mil novecentos e noventa. Vá visitar a Nacional. Conheça a política de bônus que facilita ainda mais sua escolha. E saia de carro novo. Especial Nova Volkswagen. A Nova Volkswagen você encontra na Nacional. Nacional Prudente de Moraes. Em frente à Arena das Dunas. E BR-101. Telefone quarenta zero nove meia um meia um. Quarenta zero nove meia um meia um. E vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo. Em Natal, segunda-feira de céu claro. Mas pode chover rapidamente à tarde e também à noite. Mínima ou rara. De vinte e três. E máxima. De trinta graus. Em Umarizal. Segunda-feira de sol com muitas nuvens. Mínima. De vinte e quatro. E máxima. De trinta graus. Em Alto do Rodrigues é segunda-feira de céu claro. Não chove por lá, viu? Mínima. De vinte e três. E máxima de vinte e nove graus. Isso, e em Bahia Formosa, Gerlani. Segunda-feira de sol. Mínima de vinte e três. Máxima de trinta e dois graus. Quase foi hoje. Eu? Quase, quase. Aqui pra sexta a gente acerta. Oito horas e dezesseis minutos. Você já fez essa reflexão aqui? Aproveita o seu hoje ou fica preso ao passado e ansioso pelo amanhã? Esse é o tema de hoje da Glácia Marilac. Conexões com Glácia Marilac. Bom dia, com muita alegria, minha gente. Hoje, nossa reflexão é sobre a importância de viver o hoje. De viver o presente, que é o nosso presente diário. Essas nossas vinte e quatro horas que a gente tem para usufruir da forma como a gente quiser. E aí eu escrevi uma poesia que eu acho bem legal pra refletir sobre isso. A poesia diz assim. O amor é certeza. Elimine o se. Esqueça o quando. O se é passado frustrado. O quando é futuro condicionado. Se eu fosse, você não é? Quando eu for, você já é. É ou não é? Me argumente. O presente é o agora. O agora é o presente. E se você demora para estar ciente, a vida vai embora e você nem sente. É hora de parar de reclamar e passar a amar a sua vida como ela é para que ela possa um dia se tornar o que você deseja. Mas só a partir dos nossos atos hoje é que a gente vai poder plantar as sementes do nosso amanhã. Um dia bem feliz pra todos. Glácia Marilac, para o Jornal 96. Oito horas e dezoito minutos. Quem tá aqui no Face Live pedindo um alô pra turma lá da padaria Alvorada é o Felipe Lima. Então um abraço para o Felipe e pra toda a turma na padaria Alvorada. O Canidéu, o Josias e Paulo Bomba, gente. Um abraço aí pra essa galera que tá na escuta do jornal, assistindo também pelo Face Live. E Luz dos Roseno, também aqui acompanhando o Jornal 96. E o nosso assunto agora é campanha eleitoral. A campanha do primeiro turno das eleições que começou na última quinta-feira, dia 16. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, dizer o que pode e o que não pode a partir de agora, é o advogado especialista em direito eleitoral, o Leonardo Paletot. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Jarlano. Bom dia, Ara. Bom dia. Todos os ouvintes da 96, uma satisfação muito grande de voltar aqui a 96. Seja bem-vindo. Esse assunto, eu acho que acredito que todo mundo tá falando, né? Começou a campanha eleitoral. Verdade. Então sempre tem algumas duvidezinhas, aquelas que a gente puder esclarecer e puder realmente aclarar pra ouvinte da 96, estamos aqui para isso. Muitas dúvidas. Já é comum a gente ver nas redes sociais os santinhos de alguns candidatos com o número de cada um deles. Além disso, o que pode e o que não pode a partir de agora, Leonardo? Gerlani, isso agora já pode. Já pode. Isso foi um problema até o dia 16, porque na verdade, agora foi permitida essa fase de pré-campanha, então que os candidatos podiam fazer algum tipo de campanha eleitoral, mas não podiam ainda pedir voto. Mas agora, a partir do dia 16 de agosto, já com os candidatos tendo requisitado esse registro de candidatura junto ao tribunal, que estão sendo avaliados esse registro de candidatura, agora pode. Então esse santinho na internet que a gente tá vendo, já é a campanha eleitoral. Inclusive, a própria internet agora, pra essas eleições, ela tá sendo um mecanismo mais utilizado. Inclusive, uma grande novidade é essa questão do impulsionamento dos conteúdos na internet. A gente vai ver muito também matéria paga na internet. Sim. Sendo que vai estar constando lá como propaganda eleitoral com o CNPJ do candidato, porque o candidato ganha um CNPJ, né? Depois que ele registra sua candidatura. Então, ou seja, a gente vai ver muito isso na internet. Então, assim, internet, se a pergunta sobre ela... É o diferencial da campanha. É o diferencial e termina sendo, agora, também uma propaganda muito mais barata do que aquela... E tem um alcance muito grande. Alcance. As pessoas, hoje em dia, não vão mais muito às ruas, para os comícios. Cada vez menos elas participam, né? Em que parece ser uma pena isso. E elas deixam mais o quê? Nos seus celulares, em casa. Todo mundo tá olhando suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook. Seja lá qual for a rede social. Então, assim, você conseguir chegar a um público através desse mecanismo, você termina obtendo um resultado muito bom, porque a proposta chega, alguém consegue ler, consegue ler ouvir. E você, de certa forma, tá fazendo uma campanha mais barata do que seria se você tivesse que fazer um movimento de rua. Até porque acaba também sendo uma alternativa para tanta vedação, inclusive de campanhas passadas. Por exemplo, não pode mais pintar paredes, várias outras comícios que já há bastante tempo não pode haver. Então, a internet acaba sendo uma alternativa. Isso, Rara. Você falou com relação às limitações. As limitações existem bastante na legislação eleitoral. Sobretudo porque o legislador busca tentar diminuir esse poder econômico dentro das campanhas eleitorais. Então, por exemplo, há muito tempo que não pode mais showmícios. Quantas vezes a gente viu aqueles cantores que vinham para animar o comício e o eleitor terminava votando porque era o cantor que ia fazer o comício. Quem não lembra aquele comício de encerramento de Lula que foi na época do Zé Marco Luciano. Não que fosse só ele que fizesse todo, se eu valer esse artifício, é só um exemplo. Então, assim, há muito tempo que vem se diminuindo. Outdoor não pode mais. Qualquer propaganda que envolva um bem de uso comum do povo, é isso que a gente tem que ter em mente. E uso comum do povo pode ser até um bem particular. Por exemplo, um restaurante, um cinema. São propagandas que você não pode fixar cartazes, fixar faixas porque são verdades. Então, existe uma certa restrição e a internet vem nessa contramão. Ela vem fazer esse contrabalanço justamente para propiciar que o candidato chegue ao eleitor de uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais atual, eu diria assim. Afinal de contas, os tempos mudaram. Dentro da internet, o que é que não pode? Dentro da internet, o que não pode é você fazer. Primeiro, o candidato, a primeira coisa que ele tem que fazer, isso é importante que se diga, é registrar os seus domínios junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ou regional no caso. Então, ele vai lá dizer qual o Facebook dele, qual o Instagram, qual o blog pessoal que ele vai utilizar, qual o site daquele candidato e lá ele pode fazer uma propaganda livre. Isso pode. O que é que não pode na internet? É você fazer uma propaganda paga ou um impulsionamento em conteúdos através de sites que não oferecem essa plataforma. Então, você não pode impulsionar ou você comprar cadastro de eleitores, você não pode. Você não pode colocar propaganda de candidatos em sites oficiais. Isso também você não pode. Imagine um site da administração com... Agora, a propaganda paga eminentemente na internet, sem ser através de impulsionamento, ela não pode. Ela pode ser feita por site do candidato. Eu não posso pagar um blog para fazer isso por mim, entendeu? Então, isso aí pode até configurar um abuso, dependendo da natureza. E essa propaganda paga na internet, ela tem que ser identificada? Identificada. Isso é o principal requisito. Ela tem que ser identificada com o CNPJ do candidato e tem que estar claro na propaganda que a propaganda é paga. Eu já vi hoje no final de semana no Facebook e o próprio Facebook já dispôs dessa ferramenta. Afinal de contas, as redes sociais que quiserem oferecer essa plataforma, elas têm que se adaptar à legislação eleitoral. Tem até uma confusão que está gerando no mundo jurídico porque o Facebook, quando você vai pagar, isso já é por questão de prestação de contas, ele não permite que você pague através do CNPJ do candidato. Tem que ser uma pessoa física. Isso traz um problema para a campanha eleitoral. Então, os candidatos já estão enfrentando esse primeiro obstáculo que é para prestação de contas. Justamente, já está, os juízes já estão sabendo dessa situação, certamente o tribunal vai se posicionar porque é o principal, digamos assim, é o principal veículo de rede social que vai se utilizar propagandas e você termina tendo um óbice na própria compra desse material em compatibilidade com a legislação eleitoral. Então, assim, são coisas que acontecem durante a campanha própria que você vai tendo que adaptar, tendo que chegar a um denominador comum. Mas eu percebo que essa norma do Facebook, essa norma da rede social em si, ela veio para ser positiva no aspecto de poder propiciar que outros candidatos cheguem. Afinal de contas, a campanha é muito curta. É curta e reduziu ainda mais agora, né? É, reduziu. Então, imagine os novos candidatos. Eles não têm espaço para poder se mostrar, sobretudo se não têm dinheiro. Leonardo, e a fiscalização, como é que fica? Porque não é fácil esse monitoramento de rede social. Eu sei que o eleitor é um dos principais fiscalizadores. Existe até um aplicativo para isso. Mas como é que fica a fiscalização? Olha, eu poderia lhe garantir que o principal fiscal dessa campanha eleitoral é o outro candidato. É o outro candidato. É o outro candidato. É, é verdade. Nem o eleitor é o outro candidato. Sempre vai chegar, sempre. Pode ter certeza absoluta. Eles estão super atentos ao que os outros estão fazendo. Sempre tem quem monitora a campanha do outro. Óbvio que alguns candidatos se cercam disso. Eles têm o monitoramento das redes sociais, de suas TVs. Nós mesmos agora estamos trabalhando com esse tipo de inteligência artificial. É uma expertise que a gente está trazendo para dentro da campanha porque percebeu que era necessário. Mas o que eu vejo é que o principal candidato, ele fiscaliza o outro. O eleitor fiscaliza. Mas às vezes bem menos do que o próprio candidato. Geralmente o eleitor que fiscaliza é aquele eleitor aguerrido, né? O eleitor que realmente está... Agora, a justiça eleitoral também conta com esse mecanismo. Nós temos fiscais sim na justiça eleitoral. Óbvio que eles não podem estar em todos os lugares a todo tempo. Mas muitas coisas de propaganda tem fiscais nas ruas agora, monitorando as movimentações políticas. Então, assim, existe uma fiscalização. Ela não passa completamente ao léu. E já que a gente está falando aí de fiscalização, a situação da atual campanha falando em fake news. Como é que fica a fiscalização disso? Aí você tocou num ponto realmente bem polêmico, né? A fake news, ela é uma coisa que está, não tem mais como se negar. Realmente, a gente sempre diferencia aquele comentário injurioso ou calunioso que já existe na campanha eleitoral da fake news. A fake news realmente é uma notícia falsa, plantada. Algo que não existe, que você cria. E geralmente são colocados em links no exterior, assim, para justamente dificultar essa procura. Então, a fake news, ela exigiu do Tribunal Superior Eleitoral um esforço hercúleo. Inclusive, com a montagem de uma comissão desde novembro do ano passado, adição de resolução específica. E existe atualmente um mínimo de aparato para se coibir esse tipo de estrutura. Já houve ações aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, ações que foram capitaneadas pelo escritório que eu trabalho. Que a gente entrou com esse pedido e conseguimos já o deferimento de brecar duas ações que poderiam ser configuradas como mais ou menos uma natureza de fake news contra um Instagram que foi impedido de veicular essas propagandas. Mas já existe. Então, já existe no tribunal um esforço para combater esse tipo de propaganda. Agora, a gente sabe que pela dinâmica da internet, muitas vezes, você conseguir efetivar, depois que essa notícia já se espalhou, isso termina sendo muito difícil. Então, assim, para por enquanto, na campanha, elas não estão conseguindo repercutir tanto quanto se falou delas na fase prévia. Mas a gente sabe que daqui para o final da campanha tudo pode acontecer, porque as pessoas podem plantar realmente essas notícias falsas. E aí tem que o advogado imediatamente entrar na justiça. E pode mudar a chance e o restante não acompanha. Pode. Como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Com certeza. Nos Estados Unidos, hoje em dia, já se sabe que a eleição do presidente Trump foi uma eleição que teve total influência das fake news plantadas com relação... Então, assim, olha o poder que a internet... É o que a gente falava no começo da nossa entrevista, né? Olha o poder que a internet tem hoje em dia. Porque é onde realmente as pessoas estão, onde elas compram as principais notícias. E na sua opinião, o Rio Grande do Norte está preparado para esse combate, para o combate à fake news? Eu acredito que sim, porque hoje em dia o que acontece é que a expertise do Tribunal Superior Eleitoral, ela é destacada para os tribunais regionais. Nós temos um tribunal regional muito competente, com os juízes muito bem preparados, que você vê que realmente há uma intenção. Pessoas que são estudiosas, os dois juristas que atuam também na corte, doutor Vladimir, doutor Gustavo Smith, são excelentes juristas, porque também tem a formação de advogados dentro da corte eleitoral, os magistrados também. Ou seja, a gente vê que há um preparo, né? A procuradora regional eleitoral, doutora Sibeli, também é uma procuradora excelente, é uma mulher muito bem conceituada. Os advogados que trabalham na área, todos também trabalham se respeitando e trabalham buscando realmente legitimar o pleito, né? Tem, inclusive, um instituto, o Instituto Porto de Igualdade de Direito Eleitoral e tudo. Então, ou seja, a gente consegue se cercar por todos os meios, entre juristas e advogados, para tentar trazer essa lesura para as eleições. E tem conseguido. Então, eu acho que o tribunal, ainda que ele não tenha todas as forças possíveis, mas se ele se deparar com a ilegalidade, se aquilo for levado até o tribunal, eu não tenho dúvida que ele vai agir de forma praticamente imediata para acessar aquela irregularidade. Leonardo, só para a gente encerrar o assunto que estava falando de campanha eleitoral, há comícios, carreatas, carro de som, já pode... Pode, agora carro de som tem que ter uma atenção, não pode mais ficar circulando aquela baratinha pela cidade sem um candidato. Tem que ter uma movimentação perto, uma passeata, uma carreata. Então, o candidato tem que estar por perto. Não necessariamente o candidato, mas tem que ter uma movimentação política por perto. Não pode mais a baratinha, ela só pura e só. Tem que ter uma passeata, uma... Comício pode. Comício pode. No rádio e na TV, quando é que começa? Rádio e TV a partir do dia 31, certo? 35 dias antes, aí está autorizado o rádio e TV, que é quando começa realmente a pegar fogo a campanha. Outro assunto que chama muita atenção, passado esse período de registro de candidaturas, é a impugnação de candidaturas. Quando é que uma candidatura pode ser impugnada? Quando o candidato não preencher uma condição de elegibilidade, que são aquelas de Constituição, ou sobre ele pairar alguma causa de ineligibilidade. Por exemplo, suas contas rejeitadas ou uma condenação em segundo grau, como é o caso do ex-presidente Lula. Então, se ele tiver, faltar uma causa de elegibilidade ou tiver uma condição de ineligibilidade, depois que publicar o edital, que já estão sendo publicados, tem cinco dias para se formalizar essa impugnação junto ao tribunal, que vai ser processado em um processo apartado. E o candidato, nesse caso, ele pode recorrer? Ainda tem... Já tem muita dúvida em relação a essa ineligibilidade, né? Porque ainda tem muitos juristas, inclusive, que defendem que não transição em julgado, a ação, então, apesar da condenação em segundo grau, a condenação de um colegiado, o candidato ainda tem condições, ainda está elegível. Isso vai ser debatido realmente pelo próprio tribunal, porque esse já é o próprio mérito. Agora, o que eu posso lhe dizer é que, assim, ainda que ele tenha o seu registro indeferido em primeiro grau... Ele pode ser candidato. Ele pode continuar candidato, certo? Fica subjúdice. Justamente, fica subjúdice. A norma fala que até 20 dias antes do pleito, o candidato tem que... o tribunal tem que estar com tudo julgado. Para caso se organize, a gente sabe que, às vezes, não acontece desse prazo se efetivar. Mas isso é realmente o que tem que ser feito. Mas o candidato pode. Inclusive, é uma faculdade do qual o ex-presidente Lula está querendo se valer. É um direito que a própria lei dá para ele. Enquanto ele não for realmente considerado inelegível por uma decisão do tribunal, transitado em julgado, agora, no registro de candidatura dele, ele vai poder ocupar, inclusive, o espaço de TV e de rádio TV. Porque a norma fala sobre isso. Tem decisões de outros tribunais, em outras eleições, que brecam esse tipo de candidatura que já é claramente inelegível. Mas se a gente for ver realmente o que a norma eleitoral preceitua, é um direito do candidato, ainda que ele esteja com o registro indeferido. Porque depois ele pode substituir esse candidato. Ele pode fazer essa campanha agora e depois substituir. É um artifício. Seria, talvez, uma maneira de... uma burla à legislação, ou seja, lá uma adaptação... Quanto dias antes pode substituir? A substituição tem que ser até... tem que substituir até julgar, né, o recurso. Porque se por acaso for substituir depois, ele não vai poder mais, né? Agora, pra você poder realmente substituir, ainda que esteja com o registro ainda pra ser avaliado, pra poder aparecer na urna, aí não pode ser quase imediato. Porque senão o candidato vai concorrer com a foto do outro candidato. Entendeu? Outro assunto que chama muita atenção e que é pra esses... Quem não quiser correr risco, é bom fazer tudo certo, é a prestação de contas. Isso, a prestação de contas é imprescindível agora, cada vez mais, porque... O que acontece? Justamente pra coibir essa questão do abuso do poder econômico, então se restringiu muito mais as normas de prestação de contas. E se tentou dar uma clara evidência, uma transparência pra isso, né? O mais importante que a gente tem nessa campanha é como as coisas estão mudando no Brasil. A gente não tem mais a doação da empresa para a campanha. Então, ou seja, você não tem mais a pessoa jurídica doando, que era quem financiava essas campanhas eleitorais. Como a gente tá vendo que muitas dessas ações que decorrem da própria Lava Jato, elas sempre estão atreladas ao quê? A compromissos para doações de empresas. Em compensação, a gente tem agora o FEFIC, né? Que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo que foi tirado do nosso dinheiro. É bom que todo mundo escute, os ouvintes de 96, eu, você, todo mundo tenha o nosso dinheiro pra financiar a campanha eleitoral. E agora os candidatos vão ter que abrir três contas separadas, que é a conta que ele recebe dinheiro do fundo partidário, a conta que ele recebe dinheiro desse fundo especial, que é um fundo separado do fundo partidário, e é mais as contas de doação que são feitas por pessoas físicas. Então, tem que ter um estrito controle. A parte de contabilidade da campanha tem que caminhar de mãos dadas com a parte jurídica e realmente ter muita atenção para poder fazer tudo da forma como a norma prescreve, porque se bobear, candidatos podem ser cassados por causa dessas falhas de prestação de contas. E o detalhe é que os recursos desse fundo especial vão ser usados, utilizados com força, porque, caso contrário, são devolvidos. É isso? Justamente, Aurora. Esse fundo especial de campanha, o dinheiro vai para o partido político para ser utilizado, os próprios partidos políticos têm que editar regras que já foram publicadas no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, cada partido vai dizer como é que ele vai dividir aquilo dentro de seus candidatos. Lembrando que ele tem que respeitar pelo menos 30% para as mulheres. Isso é uma regra, assim, relativamente nova, mas pelo menos 30% desse recurso tem que ser para as candidaturas femininas, justamente para evitar que haja dentro dos partidos uma preterição em detrimento do sexo. E esse dinheiro, se você não utilizar, por um acaso, o partido recebeu essa quantia para utilizar na campanha eleitoral. Se ele, por acaso, não vem a utilizar, ele é obrigado a devolver para o fundo. Esse dinheiro não volta para ficar partido político. Então, ou seja, com certeza absoluta, todo mundo vai arranjar um jeitinho de usar o dinheiro todo. Pelo amor de Deus, não vão querer devolver dinheiro, eles não vão querer acertar. É verdade. Obrigada, Leonardo, por sua participação aqui, por todos esses esclarecimentos para os nossos ouvintes aqui do Jornal 96. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma grande satisfação. Quando precisarem, podem contar comigo. E lembrando, o Leonardo disse aqui que o outro candidato é um bom fiscalizador, mas o eleitor também, né? Tem que estar de olho, tem que estar consciente de tudo para poder fiscalizar também. Com certeza. E essa é a nossa missão. Afinal de contas, também somos eleitores. Também somos eleitores, com certeza. Então, o Jornal 96 fica por aqui. E a gente volta amanhã com mais informações, notícias policiais, notícias do cotidiano, da economia. Acompanhe a gente. Amanhã estaremos de volta. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar, Jornal 96. Edição e apresentação, Diógenes Dantas. Locução, Gerlani Lima. Redação e produção, Orrara Oliveira. Direção, Enio Cinedino. Oferecimento, RR Arte Serigrafia. Venha já fazer seu material para a campanha política. Rua Antônio Prado, 27, Cidade da Esperança. Ou ligue 3205-1783. Mude o trânsito mudando você. Detran RN. Nacional Volkswagen. Venha visitar e saia de carro novo. Nacional Volkswagen. Prudente BR-101. 4009-6161. RR. 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 RR.